Então, Rio de Janeiro, aniversário, parabéns ao Rio e a todos os cariocas, fluminenses. Eu, como mineiro, apaixonado pelo Rio, porta de entrada e saída pra tudo, pra todos do Brasil, fiz uma música que chama Jesus Cristo Salve o Morro. Rio de Janeiro, Jesus Cristo Salve o Morro. Não acabei, então, arranjo, mas vou tocar pra vocês. Já andei na sua água, já te fiz meu aeroporto, Já andei nas suas ruas à vontade Mas, com todo respeito e gosto Não sou seu irmão natural Mas, mesmo assim, te quero tanto Peço lhe dizer que sou seu primo no encanto astral Por isso que eu te quero encanto Rio de Janeiro, todo dia, toda hora De fevereiro a fevereiro Meu Rio de Janeiro, eu te quero encanto Todo dia, toda hora De fevereiro a fevereiro Meu Rio de Janeiro, por você eu canto Jesus Cristo Salve o Morro Jesus Cristo Salve o Morro Jesus Cristo Salve a cor Jesus Cristo salve o povo, da Maria do Senhor Jesus Cristo salve o povo Jesus Cristo salve o povo, da Maria do Senhor É o Rio de Janeiro, salve o Senhor Já dou a sua água Já te fiz meu aeroporto Já tenho as suas lupas à vontade Mas com respeito e gosto É o Rio de Janeiro Todo dia, toda hora De fevereiro a fevereiro É o Rio de Janeiro Eu te quero encanto Todo dia, toda hora De fevereiro a fevereiro É o Rio de Janeiro Por você eu canto Jesus Cristo salve o povo Da Maria do Senhor É o Filho do Senhor Jesus Cristo salve o povo, da Maria do Senhor Jesus Cristo salve agora Jesus Cristo salve o povo, da Maria do Senhor Jesus Cristo salve o povo, da Maria do Senhor 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 Salve o morro pro meu Rio de Janeiro, salve a história, salve agora. Pro meu Rio de Janeiro, salve a história, salve agora. Pro meu Rio de Janeiro, salve a história. Parabéns Rio de Janeiro!